Fala galerinha do YouTube, tudo bem pessoal? Pessoal, hoje o vídeo aqui vai ser uma dica pra você, tá bom? Você aí que tem sua casa escura, não tem como fazer mais iluminação, não tem janela, tá bom? Ou você tá fazendo um projeto aí que não vai dar pra pôr uma janela aí no seu quarto, tá? Eu vou dar uma dica aqui, ó, de uma clara boia que eu fiz aqui, tá? Aqui nessa obra e deu super certo. Aqui pegou iluminação no quarto, na sala e no banheiro de uma vez só, com uma simples aí clara boia, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês já na sequência a enrolação, que esse vídeo vai ser curtinho aí, três minutinhos. E você vai ter essa dica aí pra aplicar aí na sua casa, tá bom? Aqui, ó, nesse quarto, ia ter essa janela pequena aqui, tá vendo? Aí o que que eu resolvi fazer aqui, ó? Porque como ia entrar pouca iluminação, a gente resolveu fazer uma clara boia. Olha isso aqui, ó, pega a sala lá daquele lado, tá vendo? Pega a sala, entra a luz pra caramba lá naquela sala, que já tem uma janela grande na frente, tem a porta, e tem mais esse vidro aqui, ó, de baixo até quase o forro ali, ó, que ajuda aí na iluminação. Então ficou muito clarinho durante o dia, tá acesa a luz ali, mas só pra gravar o vídeo aqui, pra dar uma clareada. Mas não precisa ficar com luz acesa durante o dia. Aqui, ó, pegou esse banheiro aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, esse banheiro, tá vendo, ó, tá com luz apagada aqui, ó, e tá claro aqui. Claro que se você for usar, você vai acender a luz, né? Ó, mas super clarinho, ó, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês, ó. Aí foi feita uma parede de pedra ali pra dar uma decorada, e lá em cima, ó, aqui não dá pra ver, mas lá em cima foi colocada a grade, eu vou mostrar pra vocês. Então, fica aí essa dica, ó, muito boa dica, tá? Muito bom na sua casa aí, pra você aplicar aí e botar luz aí dentro da sua casa. Aqui, ó, vai ser feito um jardim de inverno, né? E aqui, galerinha, a gente colocou um ralo aqui, ó, uma grelha pra água da chuva, porque vai chover aqui nesse buraco aqui, ó, a gente não quis cobrir lá em cima, ó, até umas fitas, ó lá, que foram colocadas pra fazer a pintura, tá? Só tem a grade. Então, aqui entra um vento, canaliza um vento legal aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora o lado da sala aqui, ó, tá vendo que é só a salinha? Deixa eu mostrar, eu vou apagar a luz aqui pra vocês verem, pra vocês não dizer que eu tô mentindo, ó. Porta aqui, ó, janela, sem iluminação, ó, tudo apagado. Super clarinho, tá vendo, ó? Por quê? Porque juntou a luz dessa frente aqui com a luz aqui do... da sua clarabóia, do seu... do seu poço de luz aqui, ó. Ó, daqui também você consegue enxergar a grade, ó. Só que aqui, galerinha, ó, nesse vidro eu deixei fixo. Só coloquei uma janela aqui em cima, ó, um basculante aqui, pra poder abrir aqui e ventilar a sala. Então fica essa dica, galerinha. Se vocês quiserem fechar lá, ó, pra não chover, fazer um vidro temperado lá em cima, e deixar só umas aberturas laterais pra entrar aí, ó, a ventilação também fica legal, tá bom? Então fica aí a dica. Se você gostou, já soca o dedão lá no like, tá bom? Se inscreva pra fortalecer nosso canal, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe todos nós.